Hello, my baby, tô te ligando para poder convidar Vamos sair pra tomar uma lá no bar Afogar as águas e depois se embriagar E depois? Sei lá, uma suíte para poder relaxar Queima é toda para poder namorar Porque essa noite vai ser dança Se não leve pra dançar, me chamem pra namorar Sacode o meu corpo saliente Se não leve pra dançar, me chamem pra namorar Sacode o meu corpo saliente Se não leve pra dançar, me chamem pra namorar Sacode o meu corpo saliente Se não leve pra dançar, me chamem pra namorar Serei o seu amor eternamente DJ Paulinho de novo Aí cê gosta, né? Mas baby, tô te ligando para poder convidar Vamos sair pra tomar uma adobá Afogar as mágoas e depois se embriagar E depois? Tá, sei lá, uma suíte para poder renunciar Cama é ponta para poder namorar Porque essa noite vai ser dança Se não leve pra dançar, me chamem pra namorar Sacode o meu corpo saliente Se não leve pra dançar, me chamem pra namorar Sacode o meu corpo saliente Se não leve pra dançar, me chamem pra namorar Sacode o meu corpo saliente Se não leve pra dançar, me chamem pra namorar Serei o seu amor eternamente DJ Paulinho de novo Aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né?